Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Mais uma abertura de caixa da Avon. Gente, o vídeo vai ser bem curto porque realmente vieram pouquíssimas coisas. Esse aqui é o demonstrativo dos produtos que vieram. Inclusive, veio um pezinho que tava faltando, eles mandaram um só, o pezinho de ginástica que eu tinha comprado pra mim. Aqui eu já deixei a caixa aberta, fiz o plástico bolha. Esse aqui é o pezinho. Aí você pode colocar a água, pode colocar a areia pra você se exercitar. Eu já tenho o outro dele. Tem esse aromatizador aqui, esse é de frutas vermelhas, é da linha Vita Home. Aqui vem com as varetinhas, aqui as instruções. Eu senti na revista, eu achei muito perfumado, é bem cheiroso mesmo. Esse aqui é de cliente. Tem o Footworks, ele é um antitranspirante pros pés, ele elimina o dor de chulé, mau cheiro dos pés. Também é de cliente. Tava com uma promoção muito boa, ele tava por 13 reais e ele costuma ser mais de 20 reais, então ele tava bem barato. E eles mandaram aqui nesse saquinho alguns produtos que eu comprei pra mim e tem de cliente também. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Esse saquinho aqui, ele é meio complicado de abrir, pronto. Já consegui. Aí vieram essas coisas aqui, eu vou despejar aqui pra ser mais rápido. Tem esse delineador aqui líquido na cor grafite. Gente, esse delineador é muito bom. Eu tenho o preto, ele é ótimo. Ele não escorre, mesmo se você chorar, se você molhar os seus olhos, ele não escorre, ele é muito bom. Tem esse ultra gloss aqui, eu comprei ele pra mim. Esse aqui é a cor ameixa suave. É ameixa suave. Eu vou abrir ele aqui e já mostro pra vocês. Olha só, gente, que cor linda. Achei muito bonito. Deixa eu ver como é que é a textura dele. Olha só, ele é pigmentado, mas não é tão forte, ele fica mais translúcido. Tem muito tempo que eu não uso um gloss. Esse aqui é muito bonito. Tem também esse rímel da Colortrend. É de cliente também, é uma máscara preta. Eu comprei também pra mim esse batom aqui da linha Power Stay. Eu gosto muito desses batons, eles realmente não saem. Eu vou abrir ele também, vou mostrar pra vocês. A embalagem dele é assim, bem bonita. Gente, eu achei a cor dele lindíssima. Eu vou passar aqui pra vocês verem. É um nude. Aqui não tá dando pra ver bem, assim, a cor, pra ver direito, mas é um nude. Um nude suave. Muito bonito. Hoje a câmera não tá querendo focar, vocês me perdoem. Também de cliente tem esse delineador em caneta. Caneta delineadora. É na cor preta também. E por último tem esse corretivo aqui que eu comprei pra mim. Eu quero até ver a cor dele, porque lá na revista tava que era o mais claro. Eu preciso de um corretivo mais claro. Eu também vou abrir ele e já mostro pra vocês. A embalagem dele é assim. Ele tem, deixa eu ver aqui, não dá pra ver quantas gramas ele tem, mas ele é em bastão. Ele é bem clarinho mesmo, do jeito que eu queria. Bem do jeito que eu queria. Dessa vez eu acertei na cor. E tem a revista de cosméticos. Aqui tem bastante batom. Tem a revista Moda e Casa. E a revista, o Guia da Revendedora, né? Guia de Negócios. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem rapidinho, porque realmente tinha pouquíssimas coisas. Mas eu sempre gosto de trazer aqui. Um grande beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!